Eu e a Luana Bernardes vamos falar sobre um assunto importante que vai marcar a próxima semana, a expectativa com relação à análise do novo marco fiscal pelo Legislativo, expectativa para que esse relatório sobre a proposta seja apresentado na semana que vem pelo deputado Cláudio Cajado. E a gente sabe que há muitas movimentações, há dificuldades também. No fim de março, o ministro Fernando Haddad apresentou a proposta do arcabouço fiscal, o texto foi entregue para análise na Câmara dos Deputados, mas encontrou entraves e acabou atrasando. O próprio relator chegou a reclamar ao longo dessa semana que passou de falta de unificação do discurso dentro do Partido dos Trabalhadores, afirmou nessa semana que o partido não tem voz única, que isso acaba atrasando a articulação. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora, aqui na Band News FM, com o cientista político Guilherme Carvalhido, que faz a gentileza de nos atender neste sábado. Oi, Guilherme, bom dia, bem-vindo aqui com a gente, está me ouvindo bem? Sim, bom dia, Roberto e Luana, é um prazer voltar a falar com vocês aí, com os espectadores da Band News Rádio. Bom, a gente sabe que há algumas dificuldades, né, Guilherme, de articulação, de diferenças sobre pensamentos entre o centrão e a esquerda, por exemplo. Como é que você vê a possibilidade de votação dessa proposta? Bom, vamos lá, é uma tarefa difícil essa análise, por quê? Vamos começar pelo processo de dificuldade que os governos, eu vou usar no plural, têm tido a dificuldade de articulação com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje tem uma configuração complexa, como sempre teve, mas hoje mais complexa ainda, com a entrada de novos grupos políticos que se articularam, sobretudo nas duas últimas eleições, desde a década passada, e que tornaram o chamado presidencialismo de coalizão, que era o modelo adotado desde a Constituição de 88, como o mais complicado entre a articulação, entre o Executivo e o Legislativo, fazendo com que os governos tenham dificuldade para aprovar determinadas propostas. Uma das propostas mais polêmicas, aquelas que mexem com a estrutura da sociedade ou que tem uma importância fundamental para o gerenciamento dela. Ou seja, nós temos aí uma dificuldade adotada, e o governo Lula não foge a essa realidade, de fazer essa articulação. E tudo que é colocado no Congresso só vai para a mesa, ou seja, só vai para a pauta para ser colocada em votação, quando já há alguma definição de certezas de votação, que não é o caso desse marco fiscal. Ou seja, há ali alguns entrados que estão impedindo a colocação disso para aprovação. E olha, fazendo uma opinião muito clara, que não é um tema muito polêmico. Há um certo consenso entre os diversos grupos da importância desse marco fiscal. No entanto, os entraves das dificuldades de articulação política são claras no atual governo, o que dificulta, evidentemente, esse processo. Eu não tenho a certeza, opinando, se ele será votado semana que vem, justamente porque não tem ainda esse acordo fechado para que ele seja aprovado. Guilherme Carvalhido, que normalmente participa, inclusive, dos debates políticos aqui em anos eleitorais na Bandiriz FM do Rio de Janeiro. Luana, falando agora, diante dessas dificuldades, né, Guilherme, queria que você falasse sobre como serão os debates na próxima semana, né, na verdade, os movimentos dos bastidores, principalmente dos líderes do governo no Congresso Nacional. Quais são os movimentos esperados aí para essa semana? Bom, normalmente, não é Luana, é feito através dos líderes, é a forma de se fazer, né, o Congresso Nacional, ele tem aí 513 deputados e 81 senadores, uma gama gigantesca de variações de pensamento, não só partidários de pensamentos dentro dos próprios grupos políticos, o que faz a necessidade dos articuladores fundamentais fazerem essa relação para conseguir ou não a articulação de uma aprovação ou não daquilo que está sendo colocado. Ou seja, é através desses líderes que será feito a negociação. Só que essa negociação, como eu estava falando, Luana e espectadores, ela está emperrada justamente porque não há um próprio consenso de como isso deve ser colocado. E aí caberá ao governo, né, o executivo, que é aquele que propõe esse modelo, aceitar algumas modificações para acelerar essa votação. E aí entra justamente as dificuldades internas do governo, que também tem as suas demandas e as suas necessidades, sobretudo a partir da articulação do Partido dos Trabalhadores, que não aceitam determinadas mudanças dentro do processo que é colocado. O que não se pode deixar de colocar é que todo o projeto sofre modificações. E isso tem que ser colocado. A questão é qual a medida do desejo dessa mudança da proposta original. E é isso que está pegando. Ou seja, mostra a desarticulação razoável, ou melhor, a dificuldade em articular que o atual governo tem tido com o Congresso Nacional. Como eu disse, pelas mudanças que correram ao longo dos últimos anos dentro do perfil do Congresso. fazendo que o governo, não só o governo Lula, o governo Bolsonaro também teve essa dificuldade em articular, justamente porque você tem a necessidade de novos modelos de negociação que não foram refeitos depois, lá do final do ano passado, com a saída dos modelos de articulação entre o Executivo e o Legislativo. Em suma, tem que ser feita uma nova proposta para acelerar, senão vai ficar enterrado e dificultando todo o processo. O governo está com dificuldades na atualidade. Mas a questão agora, Guilherme, é a apresentação na defesa de gatilhos para conter o gasto público? Essa é a maior dificuldade nesse momento? Sem dúvida, é uma das maiores dificuldades. Porque é justamente um dos desejos de qualquer governo, e sobretudo no governo de tendência de esquerda, como é o governo do Partido dos Trabalhadores, que deseja, precisa para as suas políticas públicas, a colocação de maiores gatilhos para eventuais gastos, para necessidades ou desejos do próprio governo. Isso, evidentemente, é uma dificuldade, porque está na pauta e no desejo do grupo político do presidente Lula, que tem uma força de opinião forte sobre o presidente. E isso, evidentemente, é uma das maiores dificuldades. Por outro lado, os grupos mais conservadores, aqueles que são oposição a esse governo, sabem da importância disso e barram a essa necessidade e esse desejo, dificultando a articulação política. Esse, sem dúvida, entre outras pequenas questões, não tão pequenas, mas que são entraves no processo, acabam dificultando a articulação desse processo. Em suma, como eu disse, há várias tendências dentro do Congresso e essas tendências não querem sair desfavorecidas nessa negociação. E aí, emperra o processo de negociação, dificultando o processo que a gente chama de votação. E aí, você coloca uma dificuldade maior para o governo, que tem maior dificuldade de implantar a sua política no médio e longo prazo, que é ao longo dos quatro anos que ele pretende fazer. Ou seja, dificulta tudo. Dificulta o andamento do país e também ao andamento do governo, que não tem os seus desejos atendidos e, consequentemente, as suas políticas públicas não colocadas. Agora, Guilherme, para você que está chegando agora, ouvinte da Band News FM, nós estamos conversando com o cientista político Guilherme Carvalhido, falando aí sobre a expectativa em relação à análise do novo marco fiscal pelo legislativo. Você disse, Guilherme, agora na entrevista, que acha que não fica para a semana que vem. Acho que ainda vai ser adiado aí essa votação. Como a demora para a análise do novo marco fiscal pode impactar o governo direta e indiretamente? Pode impactar muito, Luana. Justamente por quê? Porque o marco fiscal, ele é o, como se chama, como se falava desde o início, o arcabouço, a base para as políticas de financiamento dos projetos de políticas públicas do governo. Sem esse marco fiscal, que é base, é fundamental, não tem uma diretriz de apontamento para isso. Então, quanto mais tardio for a aprovação desse modelo, maiores serão as dificuldades, no médio e no longo prazo, para o governo adotar aquilo que são mudanças estruturais para o que o governo acha mudanças na sociedade brasileira. Ou seja, não tem como se fazer. E é claro, nós temos um país que busca organização, um país democrático, há uma negociação entre legislativo e executivo, qualquer coisa fora disso é imposição. Portanto, é necessário para que haja previsibilidade de políticas e possibilidade de se implantá-la corretamente, que esse marco fiscal, como estrutura de gastos, seja imposto para a sociedade. Caso contrário, vai tornar mais tardio e tornando o processo mais complicado para essas adoções, fazendo com que o governo adote o que a gente chama de medidas provisórias, o que nós sabemos não é uma política adequada para o médio e longo prazo. Para você ter uma certa previsibilidade para o mercado e para a sociedade saber o que está acontecendo, é necessário que haja ali uma base para a gente prever o que está acontecendo. Portanto, mexe muito na estrutura do governo e das suas intenções. Nós conversamos com o cientista político Guilherme Carvalhido sobre a expectativa com relação à análise do novo marco fiscal pelo Legislativo. Guilherme, muito obrigado pela sua análise, pela entrevista. Bom sábado, até uma próxima. Foi um prazer, até a próxima. Obrigado.